Olá pessoal! Seja bem-vindo aqui no Cantinho Rural Na dica de hoje eu vou mostrar para vocês Eu colhendo a minha babosa Que eu sempre dou a dica plantando, cuidando, adubando Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer o óleo da babosa Vou extrair esse óleo e vou estar dando essa dica para vocês Que é uma dica boa, maravilhosa Hoje eu estou colhendo aqui essa babosa À noite, já está bem de tardezinha, estou colhendo ela à noite E para você estar tirando a toxina dela Você faz isso Você tira ao lado, nas laterais do cispinho Aí você deixa assim Tem que ver que não tem mais nada desse verdinho saindo Essa toxina dela, essa babinha verde Porque se for na pele, dá coceira na pele, se for no cabelo, dá coceira no cabelo E também se caso você for fazer para você tomar também Você tem que tirar essa toxina Continua aí até no final desse vídeo Para você estar vendo como é fazer esse óleo Um óleo maravilhoso para você estar cuidando aí da sua beleza Da sua pele, do seu cabelo Ó, vou picar ela, né Você usa a quantidade que você quiser, tá? Se você quiser fazer muito, você faz muito Se não, você pode fazer pouco Para você estar passando aí no seu cabelo Você pode estar fazendo, colocando no creme Você pode estar usando, colocando no creme De rosto O nível é muito bom para aquele nível De cravazinha, de latinha Então você Você pega e Na hora que você for usar Você põe um pouquinho na palma da mão do creme nível Aí você vai E coloca O óleo, o óleo Coloca o nível, coloca o óleo Trempera ali na hora Aí você vai Passa bem passadinho assim E vai passando No rosto No colo, do pescoço Não adianta a gente passar só no rosto Tem que passar no colo também No pescoço Vou colocar Vou colocar um pouquinho de açúcar Aí eu venho Com as pedacinhas Fatinha Com casca e tudo Ó Aí Você vem Com mais um pouco de açúcar Você vai cobrindo de açúcar, tá? Vou pegar um vidro Não tem maior Não precisa ser tão pequenininho Você cobre todinho de açúcar, ó Cobre tudo, tá vendo? Você vai e tampa Você tampa e deixa 24 horas Após 24 horas Eu venho mostrar pra vocês Olha pessoal Completou 24 horas, né? Aí eu enrolei nesse papel sulfil E ainda tampei Aí o que que eu vou fazer agora Eu vou tirar Aqui Vou mexer Peraí Ó Ó Ficou um óleo, ó Tá vendo? Ó Não precisa nem coar Só você arrancar essas Aqui, ó Tá vendo? Você vai tirando Você tira Vou tirar na peneirinha Porque Pra aproveitar tudo Todas as gotinhas, né? Ó Tá sequinha, tá vendo? Não tem nada dentro mais, ó Tá vendo? Eu tô coando pra aproveitar Assim Esse líquido que tá Que tá grudado, ó Mas ficou sequinha, ó Ó Tá vendo? Ó Ficou sequinha, ó Tá vendo? Todo o líquido Toda aquela barba Que tinha aqui dentro, ó Sugou tudo, ó O cheiro da babosa Purinho, gente, ó Cheiro bem gostoso Ó Ó Ó como é que fica, ó Um óleo puro, ó É um líquido, gente Assim É tipo um óleo Não tem óleo, não, né? Mas, ó Olha só Ó Ó como é que fica Ficou grosso, ó Não ficou babendo Só ficou grosso, ó Ó Derreteu todo açúcar, né? Hum Ficou bem sequinho Pra você não tô resmo Ó Eu vou pegar esse líquido Passar pra esse outro líquido Uma menina Pra ficar Olha que maravilha Aí você vai usando, né? No cabelo Mas, gente Isso aqui ficou uma beleza No cabelo Na pele você usa um creme, né? Coloca um pouquinho de creme Coloca um pouco desse óleo Faz aquela melequinha assim, ó Aquele creminho assim, bem Passa no rosto Nos braços Nas mãos Onde você quiser Aí você tem um Dá um renovo bem bom na sua pele Rejuvenesce Né? Você fica com a pele bonita Vistosa Cabelo também E ele vai ficar aqui Com quase uma selagem no cabelo Olha, pessoal Rendeu, ó Aqui, ó Que tem 500ml 400ml aqui 500ml Mais esse vidrinho aqui, ó Que eu nem sei quanto que é Não sei se é uma 100ml Mais ou menos Já usei bastante no cabelo Já usei na pele E tem desse tanto Olha só Olha só Ó, é um óleo mesmo Ó Três folhas de babosa Eu usei três folhas, tá? Folha assim, bem Bem grandinha Bonitinha Três folhas E açúcar Cobri toda Toda a babosa Com açúcar picadinha Eu piquei a babosa Como vocês viram no vídeo, né? E coloquei Deu tudo isso, ó Você vai usar Você vai ter óleo Um bom tempo Ó Resultado final Tem uma semana já Que eu fiz Né? Ó Coloquei dentro do vidrinho Gente, olha só Que maravilha, ó É um óleo mesmo Ó Ó Tá vendo? É o extrato, né? Da babosa Agora eu vou mostrar pra vocês Como fazer, né? Como você tá usando É uma dica, né? É uma pequena dica Você vai fazer o seguinte Creme, né? Pro cabelo Pode ser qualquer creme Qualquer marca Esse creminho Pode ser creminho Bem Já de mãozinha Ó Você vem Ó, gente Como é que ficou bom Olha só Minha filha já usou Eu já usei Gente do céu Olha aqui É um óleo Olha só Que óleo Tô colocando muito Aqui Mas não tem necessidade Só pra mostrar pra vocês Ó Ele é muito concentrado Fica um óleo Maravilhoso Gente, o cabelo Fica pra você Fez selagem Fica um cabelo Soltinho Brilhoso O cabelo assim Gente do céu Muito bom Você faz aí, gente Faz Faz mesmo O creme é bom demais Ó Você já tem um creme Já de excelente qualidade Ó Você dá uma batidinha Se você quiser pegar Então um Um mix Pra você estar Batendo melhor Pra concentrar melhor Mas olha só Ó Tá vendo Passa no seu cabelo Hidrata Deixe de 15 a 20 minutos Ou mais Da maneira que você faz No seu cabelo E deixa Depois você vai Ver o resultado Que maravilha Que vai ser Aí tá Pra você passar na pele Ó, gente Vou ser sincera com vocês Passar na pele A pele Deixa a pele Renova a pele Assim, ó Instantaneamente Muito rápido mesmo Deixa a pele Muito bonita Mas só Que tem um porém Como ele é doce Aí ela deixa a pele Assim, meio grudente Mas você usa com creme Né O creme nível Gente Eu tô mostrando Você pode usar aqui De potinho Pode usar isso aqui também Ó Porque Só pra ajudar, né Pra você estar Passando a sua pele Pra não ficar Passando só o óleo Ó, você vem, né É que só o finalzinho Também Acabou já Você vem com esse Maravilhoso óleo Você mistura na hora Tá? Não mistura lá E deixa não Ó Ó Ó Olha que maravilha, gente Ó É um óleo mesmo, ó Ó Tá vendo? Aí você vem e mistura Ó Olha só, gente A maciez A concentração que fica Aí você vai Hidrata a sua pele Eu tô fazendo assim, gente Mais ou menos Lá pra cinco horas Mais ou menos Cinco e meia Eu tomo meu banho Ou lavo meu rosto Aí eu dou Aí eu passo Esfolio uma vez Na semana Aí eu passo Aí eu hidrato Quando for lá Pra dez e meia Mais ou menos Eu dormi Eu tiro Por quê? Porque eu tenho medo Das formigas Como ele é doce Aí eu tenho medo Da sua amiga Me atacar Mas se você não tem medo Aí na sua cara Não tem formiga Você pode fazer Passar a noite Ficar a noite toda, tá? E fica um pouco assim Meio Meio que grudento Assim, ó Meio, ó Meio que colento Mas, gente É bom demais, gente Deixa sua pele Dá um renovo na sua pele Maravilhosa Tô com minhas unhas Meio sujas Eu tava mexendo na horta Ali agora Mas eu vim mostrar aqui Pra vocês Ó a hidratação Hidrata na hora Na hora Sabe? Instantaneamente Olha só que lindo Que fica a sua pele, gente Dá um rejuvenescimento Se você usar isso aqui Todos os dias Todos os dias Na sua pele No seu rosto Ixi Você dá um renovo na sua pele Assim Dá um rejuvenescimento Muito rápido Que a gente tem que Tá cuidando, né? Porque Se a gente não cuidar Cada dia que passa A pele vai ficar Pior, né? Ruim, né? E se você tá usando isso aqui, ó Dá elasticidade na sua pele Entendeu? Nutre Hidrata a sua pele Vai ficar com a pele bonita Vistosa Aveludada Assim Bem vistosa Bem brilhante Brilhosa Assim Vai ficar muito bonito A sua pele Aí você lava De manhã Aí Você passa O seu protetor Que você quiser, né? Mas é muito bom, gente Muito bom mesmo Então Se você gostou Dessa dica Né? Ó É um óleo mesmo, ó E se você gostou Dessa dica Maravilhosa É Não se esqueça aí, ó De Se inscrever no canal De dar o seu joinha De compartilhar De compartilhar também Com seus amigos Com suas amigas Aí, ó Maravilhoso Né? Esse aqui Qualquer um pode estar usando Na pele Os homens também Que é muito vaidoso também Você pode estar usando aí, ó Uma maiada Os homens Usa na pele de vocês Que vai dar um renovo Na pele de vocês Que você não tem noção Que belezura Que vai ficar Essa pele de vocês Então Um abraço Pra todos vocês E até o próximo vídeo